Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! É você! Treina com pesos? Por quê? Bom, a gente sabe que treinar com pesos pode parecer muito intimidador no primeiro instante, até porque existem diversas informações controversas, internet afora, academias afora. Porém, a gente sabe que é muito importante você fazer algum tipo de treino que te permita ganhar massa magra. E foi isso que possibilitou pra gente emagrecer e não ficar flácido, nem com aquela aparência de doente que muita gente tem quando perde muito peso e perde a massa magra pouca que tinha junto. Mas hoje, neste vídeo que você está assistindo, a gente vai destruir 7 mitos muito comuns sobre treinamentos com peso que impedem muitas pessoas de até mesmo começar a treinar com peso. Então, se você se interessa por ter um corpo saudável e uma saúde de ferro, já deixe seu like e vamos pro vídeo. Mito número 1. Se você quer apenas emagrecer, então você só precisa fazer exercícios aeróbicos. Treinar com pesos pode te ajudar a emagrecer, manter a sua massa magra ou mesmo ganhar, ganhar força, mobilidade, flexibilidade e muito mais. Se você só fizer treinos aeróbicos, você não vai colher todos esses benefícios. E a verdade é que treinar com peso, na nossa opinião, é a diferença entre você emagrecer e estourar uma versão menor de você mesmo, uma versão menos gordinha, mas ainda com proporções e um visual menos agradável, do que você estourar uma versão mais musculosa, definida e mais agradável aos olhos e mais saudável também. Então, se você só fizer aeróbicos, provavelmente não vai ser o bastante pra você colher todos os benefícios que o esporte pode te proporcionar. E é claro que ganhar massa muscular tem vários benefícios pra você, como por exemplo, o de levar o seu metabolismo lá no alto, comparado com alguém que não tem massa muscular ou tem muito menos do que outra pessoa. Também vai te ajudar a ter mais força e mobilidade, que pode ser importante até pro envelhecimento saudável. E é claro que também, no aspecto visual e estético, apenas já faz a diferença. Porque você tem a massa muscular enquanto emagrece, é a diferença entre aquela pessoa que emagrece e parece só que ela ficou uma versão menor dela mesma, mas continua com aquela gordura localizada, aquela aparência mais frágil, digamos assim. E outra pessoa que tem uma aparência mais saudável, mais definida, mais musculosa, enfim, mais agradável aos olhos, que é o que muita, muita gente busca ao iniciar uma dieta pra perder peso. Mito número dois. Você precisa primeiro emagrecer pra depois começar a treinar. Por que que isso é um mito, Rony? Bom, pra aquelas pessoas que são muito gordas, obesas, têm muito peso a perder, talvez isso seja verdade por um único motivo. O de que elas provavelmente não têm a mobilidade necessária pra conseguir fazer a grande parte dos movimentos que são requeridos numa academia. Porém, para todas as outras pessoas que não se enquadram nessa categoria de serem muito obesas, você não tem nenhuma limitação, nenhum impedimento, nenhum motivo pra não começar a fazer academia ou treinamento com peso a partir do momento que você realmente quer uma mudança radical pra sua vida, pro seu estilo de vida e pro seu peso na balança. É o que a gente falou antes, você até consegue só emagrecer com o fato de fazer uma dieta, que é o principal, ou mesmo fazer exercícios aeróbicos ou algum tipo de atividade que você goste. Porém, provavelmente vai ser um caminho mais fácil e até mais prazeroso, uma transformação do seu corpo e do seu estilo de vida mais interessante se você fizer um treinamento com pesos enquanto participa dessa jornada. Mito número três. Você precisa se matricular na melhor e mais cara academia da região pra ter os resultados que você quer. Isso é mito. Na verdade, sabe qual que é o melhor lugar pra você treinar? É aquele que você consegue sempre manter a consistência, acompanha o seu progresso e consegue ter resultados e é feliz treinando. É esse o lugar. A gente mesmo, né, Rony, já treinou em todo tipo de academia. Já treinou em academia de rede dessas massificadas, já treinou em academia com ar-condicionado, sem, já treinou em academia que parecia um porão, que tinha só uma barra e umas alícias, já treinou em todos os lugares e o principal fator pro sucesso ou pro fracasso de qualquer plano foi a frequência, a consistência da gente conseguir ir na academia sempre e sempre estar progredindo. Não é se a academia tem ar-condicionado, TV, esteira de 15 mil reais ou qualquer outra coisa assim, aula. Enfim, é você ir e fazer o seu trabalho na academia que for. Uma coisa que a gente sempre gosta de falar é que é ideal que a academia esteja a uma distância da sua casa que você consiga ir a pé e não enfrente muita resistência pra sair de casa, né? Por exemplo, a nossa academia atualmente não é uma das melhores academias, não tem ar-condicionado, não tem muitos aparelhos, mas tem o que a gente precisa. E ela fica a um quarteirão de distância, então mesmo quando tá chovendo, quando tá muito sol, muito calor, muito frio, pra gente não faz diferença, porque é um quarteirão só, a gente tá nela em cinco minutos, nem isso, então a gente não tem nenhuma resistência, nenhuma desculpa pra não treinar. O que é diferente que se a gente tivesse que pegar um carro, procurar vaga na rua, um estacionamento pra parar, ia ser muito pior e provavelmente a gente daria mais desculpas, mesmo que a academia fosse muito melhor com muito mais aparelhos. É o caso de você pensar, por exemplo, quando você tem apenas... Ah, o Gil só tem uma hora. Se você tá do lado da academia, você simplesmente vai, faz o treino que cabe e tudo bem. Agora, se você tá longe da academia, vai perder meia hora só pra ir, voltar de carro e pagar estacionamento e alotar, deve ter que revisar, você já fica desmotivado de ir só por no fato desse monte de impedimentos, como o Rony falou. Então isso, a gente pode resumir essa ideia da seguinte maneira, de você retirar obstáculos que estão no caminho de você e dos hábitos que você quer construir, por exemplo, ir na academia, e inserir obstáculos entre você e os hábitos que você quer evitar. Por exemplo, se o seu hábito é comer chocolate à noite, você faz o quê? Evita ter chocolate na sua casa. E por outro lado, você não precisa nem de uma academia, ou quando não der, se você não tiver uma academia perto, quando não der pra você ir até a academia, você pode simplesmente fazer exercícios em casa, com o peso do seu corpo, por exemplo, uma flexão de braço, ou procurar uma barra fixa num parque próximo à sua casa, numa praça, e se pendurar, fazer algumas séries de barra fixa, umas repetições de barra fixa. Já vai ser ótimo, melhor do que você deixar de treinar e pôr um hábito ruim no lugar. E claro, isso vale pra qualquer tipo de esporte, importante a sua consistência. Então a gente fala aqui de academia, principalmente, mas também, claro, que isso se aplica pra crossfit, pra calistenia, exercício com peso do corpo, exercício em casa. Se você tem curiosidade sobre essas modalidades, é só comentar aqui embaixo também. Mito número 4. Se você treinar com pensas, vai ficar enorme, parecendo um fisiculturista profissional. Esse mito é bem engraçado, mas é muito comum, principalmente entre pessoas que estão começando, seja homem ou seja mulher, e até mesmo pessoas que já fazem algum tempo de academia, principalmente no caso das mulheres. Mas você não precisa se preocupar, porque você não vai ficar com um físico desse jeito. Na verdade, ter um corpo que nem esse que a gente mostrou na foto não é um acidente, não é uma coisa que vai acontecer sem você perceber. Esses caras são o máximo da genética, eles têm uma genética super privilegiada pra ganho de massa, eles treinam há vários e vários anos, várias e várias vezes por semana, às vezes mais de uma vez ao dia, comem e descansam como se fosse a profissão deles, porque é a profissão deles. Então, eles vivem disso, é a carreira deles. Se você só vai na academia 3, 4 vezes por semana, e tem uma vida social junto, e não toma recursos ergogênicos, como esteroides anabolizantes, por exemplo, é praticamente impossível você ter um corpo desses. E se você começar a ficar com o corpo assim por algum motivo, então você já pode mudar de profissão e virar aí um bodybuilder profissional, porque realmente é um milagre da natureza. E no caso das mulheres, é mais engraçado ainda esse medo, porque elas têm uma produção de testosterona, que é um hormônio muito necessário pra hipertrofia, muito menor que a dos homens. E é muito difícil atingir níveis grandes de hipertrofia sem nenhum recurso exógeno. Então, fica tranquilo, ou tranquila, porque isso, obter um corpo como esse, não vai acontecer sem você querer. E especialmente, não vai acontecer sem você querer muito. Aqui só um exemplo rápido. Eu e o Guilherme treinamos praticamente ao mesmo tempo, eu treino até mais tempo do que ele na academia, só que ele, por ter uma genética melhor que a minha para o ganho de massa muscular, tem resultados bem melhores, visualmente falando, do que eu. Só que, por outro lado, na questão da perda de gordura, ele tem mais dificuldade. para perder gordura do que eu. Então, você vê que também a genética contém muito nessa hora, mas também combinada com a alimentação, sono, etc., igual a gente falou aqui. A questão é focar nas coisas que você pode controlar. Sua genética está predeterminada, você não consegue mexer nela. Mas a sua rotina de treinos, a sua alimentação e o seu descanso, você consegue mexer. Então, é isso que é a sua responsabilidade, cuidar das coisas que estão sob o seu controle. Mito número 5. Se você treinar com pesos, então você vai perder toda a sua flexibilidade. Na verdade, o jeito mais garantido de você perder a sua flexibilidade, e sua força, e sua mobilidade, e todo o resto, é simplesmente ficar sentado na sua cadeira sem fazer nada. Comparado com isso, fazer treinamento com pesos pode até, de fato, melhorar a sua flexibilidade, comparado com a vida sedentária, é claro. Por outro lado, se o seu objetivo número 1 de vida é ser uma pessoa flexível, fazer performances acrobáticas com sua flexibilidade, então pode ser que só o exercício, só o treinamento com peso, não seja o suficiente, obviamente. E aí, nesse caso, você vai precisar de rotinas e exercícios específicos para o seu alongamento, praticar yoga e pilates. Mas aí, é claro, o profissional competente vai saber te recomendar o que é melhor de acordo com os seus objetivos. O engraçado, né, Rony, é que essa pergunta geralmente não vem de alguém que tem flexibilidade, faz rotinas de mobilidade atualmente, faz outros tipos de atividade física e está preocupado em perder essa flexibilidade. Vem de alguém que não faz nada atualmente. Então, para essa pessoa, geralmente, treinar com peso, treinar vários padrões de movimento, vai ser mais positivo para ela do que não fazer nada. Até parece, na verdade, que citar algum desses mitos que a gente falou até agora é mais uma desculpa, um motivo que ela quer pensar para não começar a treinar, a não começar esse novo hábito. Porque a gente sabe que tem uma barreira psicológica para você se impor hábitos por mais saudáveis que eles sejam. Porém, se você tinha medo de começar a atividade física por algum desses mitos, a gente está aqui agora para te ensinar por que aqueles são mitos e te ajudar a adotar um estudo de vida mais saudável. E por isso, a gente vai para o mito número 6. O treino de mulheres é radicalmente diferente do treino de homens. Isso acontece principalmente porque a maioria das mulheres, quando entra na academia, visa tonificar os músculos, o que a maioria das pessoas chamam de tonificar os músculos. Mas isso, na verdade, nada mais é do que você perder gordura corporal e ganhar massa muscular, para você não só perder a gordura corporal e ficar flácida. E adivinha qual que é a melhor maneira de fazer isso? É simplesmente você emagrecer usando uma dieta inteligente e você ganhar massa muscular, que é basicamente com uma dieta inteligente enquanto treina na academia. E se você quiser um vídeo no qual a gente fala sobre treino e dieta low carb, então comenta aqui embaixo treino low carb, que a gente já vai saber e vai gravar um vídeo exclusivo para você se tiver bastante comentário. E o que a gente quer dizer nesse momento é que não existe, então, um exercício que seja radicalmente diferente para mulheres, que só mulheres deviam fazer e outros só para homens deviam fazer. Na verdade, os exercícios que são bons, são bons para praticamente todo mundo que é saudável e pode fazer os movimentos, e provavelmente são bons também para você. Como a gente disse anteriormente, as mulheres produzem muito menos testosterona que os homens e têm muito menos necessidade de ter medo e de ficarem muito grandes. Na verdade, o treinamento com peso vai ajudar você principalmente a manter a sua massa magra durante um processo de emagrecimento e não fazer você ganhar um monte de músculo enquanto emagrece, até porque isso é praticamente impossível. Mito número 7. Para conseguir bons resultados, você tem que treinar por horas e horas semanalmente. Isso é um mito, porque a maior parte das pessoas consegue resultados excelentes, dependendo de onde elas se encontram e aonde elas querem chegar, treinando três vezes por semana de uma hora ou menos cada treino. É claro que existem algumas pessoas que gostam e treinam mais tempo do que isso. Treinam todos os dias, uma hora, duas horas por dia, e tudo bem. Mas o que a gente quer dizer é que não necessariamente treinar mais é melhor para os seus objetivos. Isso depende de uma série de fatores que a gente nem vai perder tempo enumerando aqui de tantos fatores que são. O Rony tem total razão, tem um monte de fatores envolvidos nisso. Porém, o que a gente quer que você leve como mensagem desse vídeo é que é muito melhor você falar eu só tenho meia hora duas vezes por semana e treinar essa meia hora duas vezes por semana do que pensar ah, eu preciso de duas horas ininterruptas para fazer meu treino. Então, nos dias que eu não tiver duas horas livres eu nem vou perder meu tempo indo para lá. Não. Na verdade, você consegue sim resultados. Mesmo com pouco tempo, você consegue encaixar um bom treino na sua rotina. E existem algumas estratégias que você pode usar para conseguir ter um bom treino e bons resultados mesmo treinando pouco tempo por semana. Isso você consegue manipulando a ordem dos exercícios manipulando os intervalos entre as séries manipulando as cargas e a progressão de cargas que você tem ao longo do tempo mas a gente não vai ficar se aprofundando nisso agora. Se você tiver interesse mais uma vez, comenta aqui embaixo que a gente vai gravando outros vídeos para você. Uma última observação para você é que a gente separou hoje sete mitos sobre treinamento com pesos que muita gente fala por aí e repete achando que é verdade mas que não passam de mitos. Eu sei que é um exemplo do que a gente faz a gente sempre prioriza nos últimos anos para cá quando a gente começou a estudar mais principalmente exercícios compostos que são levantamento de terra supino, barra fixa desenvolvimento de ombros, agachamento enfim essa não é a única estratégia mas é a estratégia que a gente prefere e a gente treina duas vezes por semana priorizando esses exercícios. Claro que essa, como o Rony falou não é a única, existem várias estratégias várias abordagens dependendo de um monte de coisa de onde você está, onde você quer chegar a sua dieta as outras atividades que você faz suas preferências pessoais enfim a gente não costuma falar muito de treino aqui no canal então se você quer mais vídeos sobre isso comenta aqui embaixo e se você quer saber mais informações tem outros vídeos informativos bacanas aqui no canal um deles está aqui na esquerda e claro você sempre pode acompanhar a gente toda segunda e quinta a gente se inscrevendo no canal ali no Tanquinho. Até o próximo vídeo e um forte abraço do Senhor Tanquinho!